E as máscaras, hein? A gente falou da máscara aqui que a Ana fez pra nós, né? A máscara, creio, que será obrigatória a partir, acho que semana que vem, se eu não me engano. Se eu não me engano. Vamos entender melhor? Vamos ver como é que tá? É um projeto, né? Mas acho que vai ser aceito esse projeto. É um decreto. É um decreto, aliás. Desculpa. É um decreto. Hã? Recomendo. Ah, de recomendação, né? É um decreto de recomendação. Mas eu acho que talvez, talvez vai virar realmente aí algo necessário, como é na Europa hoje. Vamos ver. Fala, Camila. E o prefeito Barjas Negri acrescentou no decreto o uso das máscaras artesanais ao sair de casa. É claro, ressalta a importância ainda da higiene correta, o uso do álcool em gel e também o isolamento social, que ainda é a melhor forma de prevenir o vírus. As máscaras, elas devem ser as máscaras artesanais e não as máscaras descartáveis, as máscaras que são hospitalares, né? Que são usadas em hospitais. As máscaras, eu vou mostrar aqui para vocês, essas máscaras artesanais como essa, sim. Elas são feitas de pano ou outros materiais. Então, as máscaras artesanais devem seguir as orientações do Ministério da Saúde. Quem tem dúvidas de como produzir, né? De como é produzida a máscara, é só entrar no site que vai aparecer aqui embaixo do Ministério da Saúde. Tá aí, então, a Camila trazendo essas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.